Valdir, seu amigo de todas as horas. Valdir e você, Valdir e você. 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 a preparação e percebendo também o que as pessoas desejam. Às vezes a gente quer produzir uma questão artística e ver qual o desejo também e os anseios das pessoas, para que elas possam vir para o teatro, curtir e sair felizes na quina. O Valdir e Você é um programa que está dando essa oportunidade. Acredito que os jovens, os próprios pais dos jovens, ou então adultos mesmo, já com formação, às vezes falta só aquele start, aquele início, aquela, olha, vamos lá, vamos fazer isso. É o preparo, né, Maestro? É como o senhor falou. O artista tem que ter um pouquinho de preparo para dirigir as câmeras, fazer uma apresentação, porque a sua parte você vai fazer, porque para estudar uma partitura, não é qualquer pessoa que sabe partitura. E eu vi que está no seu sangue, você gosta do que faz. É. Você ama, não é gosta. Gostar o que faz, amar o que faz, ajuda muito, porque você não vê como um trabalho, você vê como algo assim, é uma sensação do próprio corpo em desejo de fazer aquilo, não é uma coisa forçada, né? Agora, quando você se prepara, quando você estuda, quando você segue um programa, você consegue resolver as sequências, as situações, aqueles problemas que acontecem, ou então prever para que aquilo não aconteça. E no dia que você vai ter o espetáculo, o evento, as pessoas só verem a coisa maravilhosa, né? A coisa pronta. E as bastidoras, você fica para a gente mesmo, né? É como agora, nós estamos aqui no teatro, eu vi muitos pais de família aqui presentes no teatro Procopio Ferreira, e nós vamos fazer essa apresentação agora para todo mundo assistir. Qual seria essa regência que o senhor vai apresentar hoje no programa Valdir e você? Então, nós estamos num período de ensaio agora, nós estamos montando um repertório, então a gente fez uma pincelada assim, bem superficial das músicas, né? Vamos tocar uma peça chamada Quinta Sinfonia de Beethoven, só que ela não é uma versão original, não é uma peça original. A gente vai tocar uma versão em forma de jazz, né? Que eu achei maravilhoso. É em forma pop, é uma versão americana de um pianista, e nós fizemos aqui um arranjo, uma adaptação para a formação que nós temos aqui. Em relação à formação da orquestra de Guarujá, ela tem uma coisa interessante, que ela foge da orquestra sinfônica tradicional. Aqui a gente pode tocar desde música erudita... Que legal! ... até música popular, né? Então, a gestão atual, a prefeitura, a secretaria, os mandatários daqui, né? Então, os que foram ali, eles nos permitiram que a gente consiga fazer um grupo bastante exclusivo aqui, bastante ímpar, né? E que você pode atender um mercado de todo tipo, né? Desde a música de um solista, de um cantor, que nós temos também um coral aqui, e fazer um espetáculo bem eclético. A Quinta Sinfonia em forma de pop, né? Depois, nós fizemos Tornibals, do filme 007. E uma partezinha do Fantasma da Ópera. E, por último, a Paladre, uma peça de um compositor gaulês, da Inglaterra, que ele faz para um quarteto de cordas, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, onde nós fizemos uma versão para uma orquestra ampla, né? O senhor sabe que esse programa aqui é especial. Eu estou todo o tempo aqui para a gente gravar sossegado, nem que a gente ocupar uma hora do programa Valdir e Você hoje. Porque é um programa especial, é o aniversário de Guarujá. O nosso prefeito aqui, ele tem todo um cuidado com a cultura, como você disse. É o desejo dele de ver essas crianças não só estudando, não só alimentando, como a gente já acompanha o trabalho dentro das escolas, o cuidado que ele tem com as crianças. E eu tenho certeza, como você falou, está no sangue dele a música, ele gosta de música sertaneja, eu já vi que ele gosta. Ele curte. Pelo que eu percebo, assim, a gente não tem contato, porque ele tem muita responsabilidade, você percebe nos dias dos eventos, né? Ele percebe coisas detalhadas. Um dia eu perguntei assim, a senhora é médico, você já sabe o que é cuidar de vidas, né? Agora você está cuidando de várias vidas, né? Mas você sabe que todo médico tem um pouquinho dentro dele da música, você sabe, né? Talvez por causa do ritmo do coração, da respiração, né? Isso influencia. E uma coisa é que ele percebe detalhes, a gente foi tocar agora recentemente na inauguração do Forte, Iluminação Nova, né? E ele falou, mas vocês vieram para cá nessa dificuldade, porque o Forte é inacessível, né? Mas a orquestra estava lá, participou do evento, aí ele falou, ficou muito bom, muito agradável. Quer dizer, ele é bem simpático, ele é agradável. Eu quero cumprimentar o nosso Supervisor da Cultura, parabenizá-lo pelo trabalho que você tem feito junto ao Secretário Marcelo, aqui da Cultura, todos os envolventes da Secretaria, e parabenizar por esse projeto magnífico de dar atenção à população, às comunidades de Guarujá, que são muitas famílias, muita gente agora aqui nas comunidades, acessam a TV Santa Cecília e o programa Valdir e Você. Tudo bom, querido? Tudo bom, um prazer, Valdir, por estar no seu programa, divulgando o trabalho da Secretaria de Cultura de Guarujá, com a nossa orquestra hoje, né? Mas nós temos outro grupo estável também, que é a nossa Colau, que também nos representa muito bem, né? Nós temos aqui o balé também, né? Mas a escola de balé, que também faz o seu papel. Enfim, nós temos uma gama de grupos artísticos na cidade, que representa muito bem a arte. Convidar todos que estão assistindo o programa, que no dia 29 nós vamos ter aqui o Toquinho, me parece que é isso, né? O Toquinho que vai estar, já está confirmado, essa presença dele, os demônios da garoa. Os demônios da garoa com o Toquinho, no dia 29, na Praça das Pitangueiras, aqui em Guarujá. Vai ser na praça mesmo, na Praça das Pitangueiras. Na praça, para toda a população em Guarujá. E que hora começa esse evento, você sabe? Está previsto para as 19 horas. 19 horas. Então, olha, o Valdir, você convida todos que vão estar presentes aqui na Baixada, vim prestigiar mais um aniversário da cidade de Guarujá. Sejam todos bem-vindos, vamos ter muita atratividade. E eu fiquei sabendo que vai ter também, lá no Perequê, quero mandar um abraço para os pescadores, que eu tenho muito carinho por eles, pela sua esposa, família, que vai ter a procissão. Que procissão é essa no Perequê? A festa de São Pedro, que é a procissão marítima. E neste evento também haverá shows com os artistas locais. E também distribuição de peixes para toda a população. Obrigado à Prefeitura mais uma vez. Nosso querido amigo Walter Suman, que é nosso prefeito, a sua excelência, a primeira-dama, que tem um trabalho social, eu já quero aproveitar, olha, a campanha do Agasalho 2019. O nosso superpoder é contra o frio. E o Agasalho novo sempre aquece um coração e uma vida. Faça esse ato, contribuindo não só com o centro social de solidariedade da cidade, mas sim aquecendo um ser humano, dando a mão para um ser humano. É esse o programa Valdir e você. E agora eu vou chamar a orquestra para você se delirar comigo. Vamos assistir. Valdir e você. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?